Olá, um dia sonhei que queria ser como uma árvore, transformei-me nessa árvore com a minha capacidade de resiliência, persistência e ambição. Nas raízes estão os meus valores, no tronco o meu crescimento pessoal e o percurso académico, atualmente um MBA em turismo e uma estrada em marketing. E nos ramos, nas flores, nos frutos e nas flores. Aí está toda a minha capacidade multitasking, a minha experiência profissional, a minha criação de um projeto de entreajuda entre as pessoas e que visa unir as pessoas e que mostra toda a minha atitude proactiva, comunicadora, capacidade de motivação e capacidade de organização. Boa registora relacional, adoro estar com as pessoas e comunicar com elas. Sou tudo com grande paixão e entusiasmo. O que eu quero? O que eu quero é trabalhar em marketing, ser criadora e impulsionadora, participante ativa. Quero ser uma mais-valia na vossa empresa. Quero participar e criar mais-valor, dar mais-valor a cada um, a cada empresa, mostrando e deixando lá a minha pegada e a minha raiz. Obrigada.